Tá doido? Rio! Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês o grande prêmio GP aqui do Vietnã. É uma corrida, mano, que só o senhor pra ter misericórdia da gente. Fizemos uma classificatória em 19º, mas vamos lá, mano, é a vida. Chegar em 15º é vantagem, tá ligado? É, então vambora. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando vocês que eu tô em live todos os dias, não, de terça a sábado, às 15 horas da tarde. Show de bola? E vambora pra Nugato, corridona, 14 voltinhas nessa pista maravilhosa. Como diz o Teixeira aqui. Aqui estão os meus chefes de equipes, PH, Gustavo Guima, Léo, Shidori. Tá todo mundo aí pesadão. Mano, o canal da rapaziada tá todo na descrição, vai lá e dá uma moral, todo mundo tá postando em Fórmula 1. PH, o Shidori é profissional, o Guima tá quase nesse limite aí também, o Léo tá crescendo a cada dia mais. Então vai lá, assiste mais rápido. Aí, ó, pois é, ué. Vambora, um X1, velho. X1, demorou? X1, depois não é, vai. Demorou. Ela tá marcado o X1. Eu fui falar que o cara tá crescendo, o cara já tá querendo saber de X1, mano. Mano, essas duas bolinhas aí são muito difíceis de fazer, né? É, satana. É muito... Tu acha um negócio, é outro? Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Podemos falar sobre o Sebastian Vettel? Ele conseguiu uma grande vitória... Quero saber de Sebastian Vettel, não. Bora! Tô lá embaixo, mano! Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Que porra é essa, é largar de duro? Que porra é essa? Não, vamos largar de macio mesmo. Macio e médio? Você tá maluco. Vambora, então. Baixa um pouquinho o combustível, tá pra... Ô, eu posso falar uma coisa pra vocês? Não tem como eu mudar, mas eu acerto, né? Já era. Não. Então deixa. Ó, eu acho bom você aumentar um pouco o combustível, pra você largar e já botar na RIC e escalando o pelotão. O que você acha, PH e Léo? Mas o motor superaquece, vai jogar muito tempo. O motor vai esquentar. Bota em 16, vai, deixa em 16. Deixa em 16, nas duas primeiras voltas, tu deixa na RIC e depois... Vai controlando. É, tira o pé e... Tira o pé um pouquinho mais dessa primeira curva, faz um pouco. Tira o pé um pouquinho mais dessa primeira curva. Fica a biga e a natural, por favor. Mantei pra você fora. Então, eu acho que é assim. Tem que ir na calma, espera. botão para passagem o pão foi na rica o cara está no meu barco, deixa ele o que é? 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 o qual é que foi dentro da lane eu perco uma lâmpada então eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui pra sempre Tchau, tchau. 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 Desaperto o botão dentro da passagem. Tinha que ter deixado só para outra. Tchau. 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 Caralho, o Schumacher está mais com um bebel legal, hein? Eu acho que a gente vai apertar o botão da rocação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O motor superaqueceu. Eu tô passando de 3.010. É, provavelmente o motor superaqueceu. Nem porque tá usando muito... É, não tem... É, não tem... Tá guardando isso, por exemplo. É, tá usando... É porque tem limite que você pode usar por volta. Você deve ter incendido esse limite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tchau, tchau. 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 Faça só uma certeza para não praticar o carro não, de favor. Incombustível dá apenas uma volta. Não tenha calma. Tchau. 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 Carro de papel, meu Deus do céu. Tchau. Certo. Fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Que carro horrível. Ah, mas jogou o que dá, velho, mano. Não, não tinha muito o que fazer. Essa pista, ela já é um pouco. E ela é muito difícil também. E ela é zoada. Fala com a cor do Master aí que essa pista é zoada demais. Não, ó, para para analisar. Eu fiquei sem. Eu já não tinha um carro bom. Tudo se resumiu, de novo, a consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados foram por cima. Relaxa. Um dia a gente tá lá em cima e outro dia tamo lá embaixo. Eu peço desculpa aí. Não, é estranha o bode tomando seu lugar no topo mais uma vez. E foi o que eu consegui fazer em uma madrugada aí e uma pista que eu não conheço. Não, é foda. Não esquenta a cabeça não, mano. Eu sei. A pista tá muito chata. Ele também tem o carro, ele tá sem aerodinâmica. Então... É. Ele tá sem muito chão. Ele tá com muito motor. Tu quase rodava na mão. A mesma curva sempre. Então tem que dar uma arrumada nisso. Foda. Próxima corrida em Países Baixos eu garanto que vai dar um acertinho no final. Que lesão. Que lesão. Que são pistas que eu conheço. É. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje seus rivais avançaram um pouco mais. Ainda tô com dois pontinhos. Vamos conversar. O que você acha que está no paro de melhor piloto do dia? É, perder não perde não. É. A escolha de hoje é interessante. Temos alguns... Tá bom. Tá ruim não. Próxima é qual? Acho que é China. China? É. Não, China é de boa. China é tranquilão. O Lance Stroll tá dando em mim um couro. Aí as dicas da China vão passar no dia que você for andar na China. Beleza, Soft? Beleza. Teoricamente amanhã. Aham. Responda pelo menos seis perguntas. Tá te dando um couro agora. Gastei 30 mil. Munchmark gastou 10. Foi foda, mano. Foi foda. Fazer o que? É uma vida, né, pai? Coisa acontece. Voltando pro QG. Tem um monte de coisa pra fazer aqui. 845 pontos. Não dá pra resolver nada. O que é evento exclusivo aqui? Parada de evento exclusivo é essa. Vamos já arrumar alguma coisa aqui pra alocar. 3 dias. Potência aerodinâmica. 2 dias. Aqui ó. Evento de equipe financiado. Deixa eu ver aqui. Tem 3. Recurso. Ponte de recurso. Equipe. Não. Criação aerodinâmica. 2 dias de aerodinâmico. Mais. Não. Hoje eu coloquei. Mais 2 dias. E... Chassi. E é isso. E um dia de descanso. É isso que eu vou deixar. Um milhão e poucos mil. Não dá pra mexer muita coisa. Ai que legal ó. O chassi falhou ó. Desenvolver padrão. Por isso. Nós não tem chassi nenhum véi. Eu nem vou colocar motor mais não. Que motor nós tão top. Capacidade de setor atingida. Nossa mano. O chassi. A asa traseira tá em desenvolvimento até agora véi. Meu Deus do céu. Tamo ferrado com esse carro rapaziada. Espero que vocês tenham gostando aí. Beleza? Vou ficando nessa nesse vídeo. Foi complicado. Foi feio. Mas é a vida. Valeu? Fui com Deus. Canal dos meninos vai tá aqui na descrição. É nóis. Valeu. Foi. Foi. Foi.